Hã... 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 Vocês me fizeram um desafio lá no Instagram e arroba o canal do Gorda se tá aparecendo aqui embaixo E aí eu dou uma caminhada, então mano eu tô aqui pra dar Hã... Hã... Hoje não! Hoje não! Beleza, mas eu vou ficar até de novo Ai, tá... Consegui!